Turma da Mônica não custa nada! Sai da frente! Isso lá é jeito de falar! Podia ter pedido licença! É numa emergência! Mas a gente deve ser educado sempre! É uma questão de cidadania! Não sabe o que é isso? Claro que eu sei! Eu nasci do bairro do limoelo! Sou um cidadão limoliense! As regras de cidadania vão além disso! Lá vem a Mônica que ela é mandar! As leis de cidadania são úteis para a nossa convivência, Cebolinha! Como respeitar os sinais de trânsito! O que você não fez! Foi mal, Mônica! Acho que você tem razão! Já é um bom começo! Respeitar a opinião dos outros também é cidadania! É importante andar nas ciclovias para não causar acidentes! E os carros devem respeitar o espaço das bicicletas! Adoro a minha bike! Ela não polui nem gasta combustível! Sai da frente! Viu isso, Mônica? Fala pra ele sobre esse negócio de cidadania! Eu sei o que é cidadania, garoto! E até pratico! Você não pediu licença pra passar! Mas eu tô recolhendo lixo pra ser reciclado! Assim, muita coisa que ia ser jogada fora, volta a ter utilidade! Diminui a poluição, preserva o meio ambiente e evita chuvas descontroladas! Tem razão! Tem várias coisas que a gente pode fazer para melhorar o mundo! Como doar roupas que não usamos mais! Não pise na grama! Proteger a natureza! Seja gentil com os idosos! Cuidar bem dos animais! Evitar o desperdício de água! E o melhor de tudo é que essas coisas não custam nada! Olha o Ducontra jogando lixo no chão! Que vergonha! Que adição do Ducontra! É aí que você se engana! Estou plantando uma árvore! Uma muda de salgueiro chorão! Uma planta exótica como eu! Ah, ainda bem que você pratica cidadania! Ha ha! Claro que pratico! Quem sai ganhando somos todos nós! Eu sou do Ducontra, mas não sou bobo! Pão ou quendilho? Padaria! Ô de casa! Eu quero um pão de forma! É cortado ou inteiro? Não sei! Vê o que tiver! Quero o da casa ou alguma marca especial? Não sei! É minha mãe que sempre compra! Quer um grande ou pequeno? Ah, pode ser qualquer um! Tá bom! Saindo um pão de forma! Obrigadinha! Ei! Você esqueceu de pagar! Desculpa! Hum! Ô, Mônica! Hã? Agora deu pra comer pão de forma escondida atrás da árvore, é? Magali! Você precisa me ajudar! Primeiro come escondida! Depois pede minha ajuda! Eu não estava comendo escondida! É que eu entrei naquela padaria como quem não quer nada! E... E sabe o que eu vi na minha frente? Um pão! Grande! O que você esperava encontrar numa padaria? Uma jaca? Mas não é pão de comer! É sim o menino mais fofo que eu já vi na minha frente! E ainda por cima compra na concorrente da padaria do Quinzinho! Eu preciso voltar lá! Mas antes... Tá aqui o pão! E agora, Magali? Que desculpa eu uso? Vai comprar qualquer coisa, ué! Ah, e você puxa um papo e fica por lá! É isso! Nossa! O carnaval já chegou? É... Sim! Eu queria um... Queria um... Um... O que? Mais um pão de forma? É... Não é! Ah, um quindim! Saindo, um quindim! Ah... Ah, ah, ah... Obrigada! E agora? Oi! Quer mais alguma coisa? Não é que eu... 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 Mais um quindim! Obrigadinha! Eu... Mais um quindim! Ah... Mais um, né? Pode ser mais uns dez! Até... Bolas, 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 bolas! O que houve? A padaria mudou de ramo? Comi uns cinquenta quindins e não tive coragem de falar com ele! Quê? E não me oferece nenhum, sua gulosa! Tô até enjoada! Não aguento mais ver quindim pela minha frente! Pudera? Vem cá! Eu ajudo você! Ô, do balcão! Sim! Ah, se eu não tivesse namorado! O que vocês querem? É... É... Um prato cheio de quindins! Não consigo nem ver isso! Você tem que comer! Ele tá olhando! Cheguei, filhão! Oi, pai! Obrigado por tomar conta da padaria pra mim! De nada! Só assim pude pegar a encomenda! Uma caixa cheia de quindins! Então vou indo! Tenho um trabalho de escola pra fazer! É... Foi só um ligeiro mal-estar! Tchau, moço! Muito gostosinhos os seus quindins! Depois... Sabe, Magali! Agora sei porque dizem que muita beleza, às vezes... Hum... Enjoa! Cebolinha, hein? Parece loucura! Hum... 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 Lápido, lápido! Se inscreve no canal e compartilhe o vídeo que ainda dá tempo! O que é isso? Carta pra você! Hã? Que cautela estranho! Quem manda ali uma cauta pra mim? Não tem lamentente! Vou abrir pra saber quem... Cenourinha! Ô, louco! Preciso colher! Carta pra você! Ultrapassei! E cruzo a faixa final! É campeão! Uba! É campeão! Uba! Foi, bola! Não dá pra ficar na mesma história que esse louco! Não vá por este caminho, hein? Hã? Precisa ter cuidado com o cachorro louco! Quê? Conversa! Não tem cachorro louco nenhum! Vamos lá, rapaz! Eu não disse! Escuta! Você tem algum parafuso solto? Hã? Não! Mas eu tenho essa coleção de parafusos colados! Ai! Meu leino por um buraco! Se esse buraco não estiver bom, tem outros modelos! Hã? Pra mim, chega! Pra mim também! Pode trazer a conta! Por que você não vai ver que eu tô na esquina? Tudo bem! Mas vou com a minha irmã! Sabe como é, né? Cada louco com a sua maninha! Não acredito! É o fim! Você disse é o fim? Disse! Licença! Agora tá completo! Tu! Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá!